E chegou aqui, eu sempre estou falando, vou falar mais uma vez que ele chegou aqui Eu trouxe ele para cá, minha irmã disse, ó, leva esse menino, está dando muito trabalho aqui Entendeu? Fuleiro Namorador que ela não sai de novo Solto lá Solto lá e leva esse menino, esse fuleiro para lá Eu trouxe ele Aí quando chegou aqui, ele ficou com 15 dias triste Doente, com febre Aí eu disse, meu filho, tu acertei, vamos no médico, ele veio no médico Vamos vir lá na Bahia meio banso Meio banso Aí quando chegou no médico, o médico sentou na cadeira, chamou ele Zé, vem aqui Aí, o que é que você tem aí, meu filho? Aí ele falou, eu tenho uma jumentinha lá do Norte Lá em Alagoas Aí ele disse, não, meu filho, eu quero saber o que você está se vindo Ele falou, muita saudade dela Aí é saudade Chama o Zé Chama o Zé Ei Chama o Zé E como tem Zé na Paraíba? Chega no Nordeste Chegar no Nordeste e chegar a mãe do Zé, é papai De todo mundo De todo mundo Vai fazer uma fila para bater aí Vai fazer uma fila para bater no Zé O Zé é o personagem que foi criado aqui na ISTV pela nossa suru Zé da Chega É, e eu apelidei ele de Zé da Chega Então, o sucesso já Ontem eu passo, o pessoal sempre pergunta para ele Cadê o Zé? Cadê o Zé da Chega? Cadê o Zé da Chega? E ele conta umas piadas que você não é obrigado a rir Então ele mesmo ri É porque é tão engraçado, rapaz, que você não é obrigado a dar risada Ele mesmo ri Não se desgaste, entendeu? Se ninguém ri, a gente tem por mim Então, é, conte uma para ele Chama o Prêmio Você está preparado? Você está preparado também, rapaz? Estou preparado, bro Está todo mundo preparado para ouvir as melhores piadas da região, homem Me diga então, qual é o cantor que está sempre brindando a vida? Não pode Eu? Não, rapaz Eu sou tão bom de brindar que é capaz de brindar até a bosta Minha vida, amor, o que tiver na brinda Se tem o cachaça, nós arrumamos desculpa E qual é o Pedro? É o Tintim Maia A Baqueira riu A Baqueira gostou Eu quase achei que a bola quer ouvir o Tintim Mas o Tintim não é cantor, rapaz? Não, rapaz, é artista É o caminho aqui, um cachorro, né? É, isso mesmo É o caminho aqui, um cachorro, é Me diga então, rapaz, ó Como é que o ovo mais novo chama o ovo mais velho? Aí a bovônica, né? Ana Aí a boba serena Como é que o ovo mais novo chama o ovo, rapaz? E aí eu chamo o ovo agora? Chama É, rapaz A viada dele chama o ovo Manda aí Chama assim, ó Ovô 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 Eu tô falando que você não precisa rir Ou não entendeu É que a gente tem um dificuldade muito grande de compreender o sentido Ô Lucas, tem mensagem? Tem mensagem? Vamos dar uma mensagem na tela pra gente ver da onde De qualquer lugar Do lugar do Brasil que tem mensagem Vamos embora Cadê a mensagem, rapaz? A via A via A via Boa tarde, Rodrigão e Zé da Jeca Gosta aí de ouvir a música de Léo Magalhões Abraço a todos Essa é Silene do Ceará Olha aí Minas Gerais, a Laila Boa tarde, aqui é Laila Filha do Babão Pai, eu te amo muito e sempre vou te amar Olha a mensagem Aí já vira um correr elegante, entendeu? Posso falar Boa Boa Manda Como é você agora Boa tarde, Rodrigão Sou Cláudio de Paratinga, Bahia Quero ouvir Pabllo Vem, te compre, toca aí É isso? Ai, papai Eu não me convenci, bebê Não é esse papo Mas não é esse não Eu falo de São Paulo, capital Quero ouvir a música Volte ao monte Zezinho Pabllo Olha aí Daniel Justino Esse é Cabra Bota, velho É Sempre ligadinho no programa Chama Olá Olá, boa tarde Gostaria de ouvir a música Eu me rendo do Zé Baqueiro E aqui é o Zé da Jega Francisco de Aça Verna Com Iguinho e Lulinha É isso aí Dois meninos gols Iguinho e Lulinha Leandro Boa tarde, Rodrigão Toca na Castela Com Pedro Sampaio Carinha de bebê É FIT Eu não sei pronunciar É FIT É FIT? É Renira de Almeida Bairro Macuco Santos Um cheiro Renira Olha aí Olá, boa tarde Tudo bem? Aqui é a Juliana Do Guarujá Gostaria de ouvir Fechão limpa do embaixador Gustavo Lula É Esse é o Zé da Jega Eu cheiro pra você, minha vida JB Júlio É, Juliana Como vai, meu querido amigo? Espero que Bem Gostaria de ouvir Leandro e Leonardo É por você que canto Moro na Vila Júlia Enseada Beijo É Fátima Fátima É Cheirada boa Esse menino sabe contar Fazer duas coisas bem feitas Cheirar e contar piada É É, isso aí A vontade Hoje vi o programa E adorei Vou ver sempre Sou de Bequioca Valéria Monteiro Que cheiro pra você, minha linda Leandro Olha aí É eu agora Pode Pepeto Boa tarde, Rodrigão Me chamo Pepeto É Pagodinho, é isso? Moro em São Vicente Gostaria de ouvir Qualquer uma de Zeca Agostinho É, Zeca Agostinho Um abraço pra você É isso aí O Zeca Agostinho Conta mais uma piada pra você Vou contar sim, rapaz Essa vez é um negócio Que devemos a gente entender Eu não prometo Me diga qual é a cidade da Paraíba Cidade da Paraíba Que é venenosa Isso aí Você tá mais próximo da Paraíba Qual é a cidade da Paraíba Que é venenosa É É religioso, será? Passaré 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 Não te arrapa Que é isso Não sei Não vou sair Que é venenosa Solta, não é? Não, sei É João Peçonha Eu vou contar mais desse menino